Não mande flores, eu já cansei Tenho andado assim, longe, perto, aqui, ali Na sua cabeça de foca, e ares de corris Um pouco de sexo, drogas e um arro Eles disseram você, não notou Eu sei fingir também, não quis, não fiz Eu não, não eu, na sua cabeça de foca E ares de corris Eu não, na sua cabeça de foca Eles disseram você, não notou Eu sei fingir também, não quis, não fiz Eu não, não eu, na sua cabeça de foca Milhares de cores Pouco de sexo, drogas e um rock'n'roll Eu não, na sua cabeça de foca Eu não, na sua cabeça de foca Eu não, na sua cabeça de foca Na cidade esconde os restos Você esquece A mesma criatura linda Exagerada de sempre Nada vai mudar As coisas são assim Já não lembro Nem tempo Além de mim A velha se trola E aquele crespo O que não dá sim Eu queria tudo Quis o mundo Tenho um carro Tenho discos Tenho filhos Um sapato Aperto Nada vai mudar As coisas são assim Já não lembro Nem tempo Além de mim A velha se trola E aquele discurso Eu queria tudo Quis o mundo Tenho um carro Tenho discos Tenho filhos E um sapato Aperto Nada vai mudar As coisas são assim Aperto 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 E em todos os mutantes 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 Sinta E em todos os mutantes E em todos os mutantes Melvin E em todos os mutantes 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 E em todos os mutantes